Cultura Racional Universo em Desencanto Primeiro volume da obra Parte Racional Racional Superior Acima do Racional Superior, Superior Racional Acima do Superior Racional, Tribunal Racional Acima do Tribunal Racional, Justiça Suprema a tudo e a todos Acima da Justiça Suprema a tudo e a todos, Contencioso Universal Acima do Contencioso Universal, A Voz Suprema de Outros Mundos Conhecimento de retorno ao lugar de origem, Autor, Racional Superior Universo em Desencanto, Imunização Racional De onde todos vieram e para onde todos vão Como vieram e como vão O princípio e o fim do mundo A salvação de todos A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem A luz racional, do mundo racional Estamos em plena fase de aparelho racional Esta é a descoberta de dois mundos O elétrico e magnético, que é o mundo em que nós habitamos E o outro mundo, que é a planície racional De onde saímos e que deu consequência a este Por nos deformarmos em animais racionais E assim, com a leitura assídua deste conhecimento Adquire-se a vidência racional e o vivente verá a planície racional O lugar de origem de todos Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos O mundo já passou por uma infinidade de fases Estamos agora na fase de aparelho racional Que é a última fase da vida da matéria A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu mundo de origem O mundo racional Daí, recebendo todas as orientações precisas Para o seu equilíbrio aqui nesta vida A verdadeira fase racional Quando todos vão entrar em contato E se comunicarem com o racional superior Recebendo todas as orientações Transmitidas pelo racional superior Para seu equilíbrio aqui nesta vida O ser humano é o parasita mais monstruoso Que existe sobre a terra Em razão dos crimes hediondos Que pratica contra as leis naturais O homem é um vago bicho sem destino Que nasceu em cima desta terra Sem saber por que nem para que Nesta obra, vamos saber o por que Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos A planície racional O nosso mundo de origem De onde todos vieram E para onde todos vão Como vieram e como vão A salvação do animal racional Só pode ser feita pelo mundo de sua origem O mundo racional e mais ninguém Esta é a descoberta de dois mundos O elétrico e magnético em que habitamos E o da planície racional De onde saímos E que deu consequência a este em que vivemos Com a leitura assídua deste conhecimento Adquire-se a vidência racional E o vivente verá a planície racional O lugar de origem de todos